Em cima vai pegar... Não tem problema. Então vai mais perto um pouquinho então. Vou dar o zoom aqui, Cleitão. Aqui, ó. Não, depois eu vou ver. Não sei que tá ouvindo não. Apo, a lara, óbvio! Apo, a lara, óbvio! Vai, você abaixa mais. Já, entendeu. Corta o teto, entendeu? Caraca, o Cleitão mesmo! Não, não. É o Cleitão, não. É, 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 é. Não vale. Popó, tá top, Cleitão. Ali, ali. Dá o play baixo, baixo, baixo. Aí. Vira não? Bala, Cleitão, é isso mesmo. Fechou. Popó, se melhorar, estraga, não, Popó? É, é verdade. Bota, Popó, vai? Ah, blé. Fui. Fui. Fui louco, Popó. Tá bom. E aí, é? E aí, é? Ah!